Nós tínhamos estipulado antes do jogo, realmente isso aconteceu, então não foi nenhuma novidade para nós. Diego, o técnico Zé Ricardo está sofrendo muita pressão da torcida, você acha justa essa pressão do torcedor no trabalho do Zé? Esse momento é um momento de insatisfação e nós temos que compreender isso, porém aqui internamente nós sabemos que a responsabilidade é nossa. O Zé tem feito um trabalho excelente, tem se dedicado muito diariamente para evoluir, para fazer com que a equipe cresça e nós jogadores a mesma coisa, só que realmente quando os resultados não saem, os primeiros a estarem satisfeitos, a se cobrarem, somos nós mesmos, foi o que aconteceu assim que acabou o jogo hoje no vestiário. Então, é um momento realmente de insatisfação e nós temos que superar isso com o trabalho. Diego, agora a gente está ao vivo no troca, eu queria saber se para você, são justas essas críticas que a torcida faz para o treinador? Como eu disse, é um momento de insatisfação e realmente quando as coisas não saem como a gente planeja, quando os resultados não aparecem, a crítica acontece, mas nós internamente sabemos que essa responsabilidade é da equipe, o Zé tem procurado fazer o melhor dele e tem feito diariamente para poder evoluir e fazer a equipe melhorar também. Realmente, hoje não saiu como nós planejávamos, mas a responsabilidade, como eu disse, é nossa, é uma parcela de culpa que cada um tem e que nós temos que fazer uma alta análise e melhorar. A sua saída estava combinada previamente. A minha saída estava, nós combinamos, até passou um pouco do limite que nós tínhamos pré-estipulado antes do jogo, estava me sentindo bem, porém, são sete semanas, não é impossível deixar a emoção falar mais alto, e realmente o campo estava mais pesado, o desgaste era grande, então foi algo que nós combinamos antes do jogo e acabou acontecendo como nós planejamos. Obrigado, obrigado, Diego. Roger, fica Zé daqui, para Roger, foi isso daí. Como eu falei, temos tempo até domingo para trabalhar e voltar a vencer. O técnico José Ricardo falou que vai fazer algumas avaliações na equipe, o Muralha vem falhando muito no gol, você acha que é o momento agora de dar força para ele, ou até, quem sabe, trocar as peças do elenco? Não, a gente não fala individualmente, quando a gente pede, a gente pede em conjunto. O Muralha já salvou a gente em muitas e muitas partidas, e acontece de ter um erro ou outro, mas como eu falei, a gente pede em conjunto, quando a gente ganha, a gente ganha também em conjunto. É importante ressaltar isso, o Zé Ricardo é o treinador, tem total liberdade para fazer as opções que ele entende que seja melhor para o Flamengo, não tem um grupo qualificado, mas a gente nunca vai culpar a B ou C. O Flamengo está se reforçando, o Everton chegou, o Rodolfo pode chegar também. O quanto essas peças são importantes para o Flamengo realmente conquistar o que ele quer? É importante, tem um elenco grande de jogadores de níveis, porque o campeonato é longo, temos outras competições também, é um jogo atrás do outro, e a gente precisa de um grande número de jogadores. Obrigada.